Meu Deus E que eu rendi meu paredão Pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar uma colena em mim Quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro E olha como dá minha mesa Quatro novinha descendo no chão Com whisky na cabeça Quatro novinha descendo no chão Com whisky na cabeça Agora eu tô solteiro E olha como dá minha mesa Quatro novinha descendo no chão Com whisky na cabeça Vá já com whisky na cabeça É disso que eu tô falando Acho que acertei mais uma, hein? Chama no suí Onde eu tava com a cabeça Querendo me amarrar Ia fazendo besteira Mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão Pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar uma colena em mim Quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro É o Santana